Fala aí rapaziada, tudo tranquilo pra mais um episódio, vamos lá, daquele jeito que você está ligado, né, pra cima dos caras das metas da temporada, episódio passado foi uma loucura, né, a gente teve o Mbappé oferecido, de repente eles queriam o Harvard, se eu tentei trocar e já não quero mais, virou um rolo danado as negociações com o PSG pelo Mbappé, eu tava quieto no meu canto, eu não queria o Mbappé, de repente o Mbappé queria jogar no Chelsea, foi oferecido, e aí, aí eu fui atrás, e aí eles não querem mais, só que agora eu vou atrás, agora eu quero o Mbappé, então vamos atrás do Mbappé, vou tentar chegar ao máximo que eu tenho de grana ali, vamos tentar contratar a cereja desse bolo que é esse time aqui, né, tentar colocar o Mbappé no ataque, enfim, vamos embora pro episódio, mas antes, presta atenção no recado patrocinador, mano. Rapaziada, é o seguinte, pra você que quer comprar seus joguinhos aí, mano, Play 5, Xbox, Series S, Series X, tudo quanto, até geração, geração velha, geração nova, nós tem a parceira aqui do canal N17 Games, totalmente confiável, e aqui você encontra os jogos mais baratos em mídia digital aqui, fechou? Confia, primeiro link da descrição, rapaziada, eu vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês, tá? Dá uma olhada, mano, qualquer lugar, os jogos de Playstation 5, todos os lugares vendendo por 300, 200, 300 e pouco, aqui na nossa parceira, ó, por 169, 179 já o The Last of Us, tem o novo Fórmula 1, e o Fifinha Nandão, tem também, pede rato, tem Fifinha 22, tem o 23, tem o Fifa 23 também, cadê? Deixa eu achar o Fifa 23 aqui, tá aqui, rapaziada, Fifa 23 pra Xbox, 199, olha os preços, mano, dá uma olhada nos preços, sem falar, é isso aqui, ó, em nenhum lugar, é isso aqui que eu quero dar atenção pra vocês na N17 Games, muita gente me procura, Nandão, onde é que eu compro o PES 2021, não existe mais pra vender, realmente, não existe em lugar nenhum, e aqui na N17 tem, tá? PES 2021 Season Update, não existe, lembrando, não existe mais esse jogo pra vender no mercado, só a N17 tem, mano, é muito raro de você encontrar uma loja que vende, tanto pra Xbox One, tanto pra Playstation 4, lembrando que você que tem o Playstation 5, você também consegue jogar o PES 2021 no Playstation 5, tá? comprando aqui na N17 Games, por 139, mano, se você achar pra comprar hoje em qualquer lugar, vai ser mais, mais de 400, 500 conto aí, nego vendendo as paradas, porque não existe mais, tá ligado? E aqui a gente tem o PES 2021, tem FIFA 23, como eu mostrei pra vocês, tem pro PES 2018, que foi o último que saiu pro Playstation 3, tem aqui também, ó, por apenas R$24,90, então até a galera do Play 3 tem opções pra comprar aqui na N17 Games, fechou? E é isso mesmo, mano, vamos que vamos, pra cima, parceiro do canal, pode confiar, tá aqui o FIFA 23 aqui, ó, né? Já o bannerzão principal, por apenas R$179,00, versão de PS5, você não encontra esse valor em lugar nenhum, tá? A galera da nova geração do Xbox também, ó, Xbox One, Playstation 4 também tem, tá esgotado, mas eles vão repor, enfim, só clicar no primeiro link da descrição e fazer a sua compra, que é totalmente garantido pelo Nandão, fechou? E rapaziada, na hora de finalizar a compra, se você puder tá colocando o cupom Nandulek, além de você tá ajudando aqui o canal, você também vai tá ganhando desconto, ó, colocou o código Nandulek, clica aqui em aplicar, você já ganha o seu desconto aqui no jogo, tá? E você também vai tá ajudando o canal, rapaziada, vai saber que você veio pelo canal, fechou? N17 Games, pode confiar, parceira há anos aqui do canal, o primeiro link da descrição, no primeiro comentário afixado, é nóis, bora pro vídeo. É isso, rapaziada, mano, como eu falei, mandei proposta pro Mbappé, estou no aguardo, estamos aguardando, fiz uma proposta de quase 200 milhões de euros, 198 milhões de euros, 35 milhões de salário por temporada, fora os 100 mil reais por, 100 mil reais não, 100 mil euros por bônus, por cada gol que ele fizer, então assim, um contrato que ele não vai encontrar, talvez encontre no Real Madrid, né? Mas enfim, vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. Vamos avançar? A gente classificou pra próxima fase da FA Cup, no último episódio, e hoje tem a volta da Premier League, né? 21ª roda da contra o Leeds. Cara, o Leeds tá lá embaixo, né? O Leeds tá lá embaixo brigando pra não cair. A gente precisa ver se a gente vai ter chance de ser campeão ainda ou não, tá uma briga grande pelo título ali. Tá nóis, o United, o City e o Tottenham. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Bora pro jogo, precisamos ganhar. Grealish estreou no episódio passado, no retrasado, já tem dois gols, decidiu a classificação pra nós. Então assim, o trem tá pegado, rapaziada. Vamos de tudo de azul, e é isso. Kepa, Riss James, eu vou voltar com o Riss James. Mbappu tava jogando muito, mas vocês viram que na marcação eu tava sofrendo muitos gols. Então vamos de Riss James e Banhas, né? Tyrrell, o Sar não tá legal, nem o Lucas Hernandes, então hoje tem estreia do Brasileiro, né? Estreia do Bremer, vai jogar... não, na verdade eu vou colocar o Ibanhas pela esquerda e o Bremer pela direita. Eu acho que funciona bem isso aqui, tá? Douglas Luiz, o Bellingham não tá legal, temos o João Gomes. Precisa atrás de um meio de ligação, só preciso resolver essa parada do Mbappé. João Gomes tá jogando improvisado ali. Zaniolo, Jabi, Leôncio, me desculpa, mas o Grealish tomou sua vaga na humildade. Vai pro banco. E aí, João Félix, o time tá funcionando bem, mano. A gente tá conseguindo ganhar jogos aí. Olho no Grealish, tá jogando muito. Ainda tem Rafinha do Barça pra estrear, tem João Pedro. Ao suporquinho a gente vai estreando todo mundo, então vambora. É isso aí. Vamos que vamos, tem estreia hoje. Estreia do Brasileiro na zaga Bremer, que veio pra substituir o Marquinhos, né? E dois Brasileiros na zaga, mano. Ibanhas e Bremer, dupla de zaga brasileira. Sempre funciona, né? Sempre foi... Zagueiro, mano. Uma coisa que o Brasil sempre faz bem, exporta bem pra Europa, é os zagueiros, mano. Thiago Silva, Lúcio, Juan. Lá atrás eu tô buscando, né? É, vários, vários, vários. Não vou lembrar, mas tem uma porrada aí, mano. Isso é louco. Vambora. Pra cima. Pra cima do Leeds. A volta do Reese James no time, pra ver se a gente para um pouco e tomar gol. Porque o Mbappé tava jogando como um ponto. Tava ajudando muito no ataque, mas aí falta a marcação, né? Não dá pra ser só ofensivo. A gente tá descobrindo isso agora. E vamos ver essa dupla nova aí. Ibanhas e... E... E Bremer. Será que dá bom? Quem sabe? Quem sabe? Ó a bola. Zaniolo. Não conseguiu desarmar essa bola o Zaniolo. Vamos... Mano, o Leeds é um time embaçado. Tá ligado, né? Não precisa nem falar, né? Ó, João Gomes. Ô, João Gomes. João Félix. Bora. Gruíles. Que passe do Gruíles. Diaby. João Félix. Bora. Ó o Gruíles que tentou. Agora errou. Com ele ainda foi faltar nele. Não foi? Juiz que não. Juiz que foi normal. Tá valendo tudo isso aí. Ah, Juizão. Cuidado, viu? Então tá bom. Então vamos ver. Vou dar um carrinho aqui. Dobrar o maluco. Vamos ver, Juizão. Não vai ter farta nesse trem. Fio de jumento. Já fiquei pé da vida já com o Juiz, viu? Já não curti o Juiz. Vambora. Olhando esse time novo aí, rapaziada. Sempre com mudanças, né? Oh, tio. Vendemos o Cucurela também no episódio passado. Faz espaço nesse time do Chelsea. Ó, que passe. Diaby. Agora, Richie James. Agora, Richie James. Coloquei o time ofensivo pra passar o Diaby. Lida a bola. Chegou o Diaby. Não! Era pra tocar. Agora foi burrice minha mesmo. Agora acontece. Eu ia tocar pro meu e esqueci. Eu toquei, mas esqueci de direcionar o analógico. Só esqueci de dar a direção do passe. Aí é burro pra caramba, né? Parece uma porta. É, mano. Faz parte. Ó, o Grealish. Conseguiu rolar pro João Gomes. Oxe, o João Gomes. Perdeu. Não pode perder. Não, João Gomes. Mas aqui é perigoso, meu filho. Aqui é perigoso, meu filho. Ó, foi lá. É isso. Bora, Bremer. Olho no Bremer, hein? Olho no Bremer. Confesso pra vocês que eu vi muito pouco o Bremer jogar, tá, rapaziada? Eu sei que agora ele ganhou uma faminha. Foi um dos melhores zagueiros do futebol italiano nos últimos anos e tal. Mas eu não vejo muito jogando. Eu confesso que eu não vejo futebol italiano. Então, eu não sei se o Bremer realmente é tudo isso que se falam. Espero que sim, porque a gente, né, a gente contratou. Então, eu espero que sim. Mas, ainda mais na Itália, que a zaga, os zagueiros são os fortes, né. Tipo, o italiano sempre bem retrancado e tal. Então, o Bremer realmente deve ser um baita zagueiro. Porque se o cara, se o zagueiro se dá bem na Itália, ele se dá bem em qualquer lugar, mano. Porque a Itália é o lugar mais difícil pra zagueiros se dar bem. É o lugar mais exigido de zaga, né. Boa. Não, pera. Achei que tinha desarmado essa bola. Bora. Agora sim. Agora, bora Zaniolo. Isso. Grilich. Ó o passe. Chegou o João Félix. Tentei o passe pro Zaniolo. Não passou. Tem que caprichar mais, mano. O jogo tá truncado no meio de campo, né. E lá vem o Rodrigo Moreno. Esse infeliz que a gente sempre toma gol dele. Sempre. Não tem uma vez que a gente não toma um gol do Rodrigo Moreno, mano. Ó o Malu cortou pro lado errado, irmão. Ai, Zaniolo. É. Zaniolo, por enquanto. Boa. Desarme. Bora. E agora? Diabinho. Lá vem Diabinho com ela dominada. Do outro lado tá passando o João Gomes. Se eu ver a passagem é boa. Bora, João Gomes. Soltou. Ah, João Gomes. Tem que ser mais ligeiro o João Gomes. Caceta do João Gomes, mano. Ó o Bremer. Juizão já deu uma falta do Bremer ali. Chegando firme no Rodrigo Moreno. Pegou a três que era do Marquinhos, né. E vambora. Que vacilo deu o João Gomes, hein, mano. Se fosse o Bellingham. O João Gomes tem que evoluir bastante, né. Pra ainda ser titular. Mas a gente tá confiando nele. Por isso que eu contratei. Confiamos pro futuro. Boa. Desarme bom. Desarme bom do homem. João Gomes. Ó o passe agora. Ó o passe agora. Como que vem? João Félix. Com ela dominada. O passe. Diaby. Lindo passe. Pro Grealish. Pro João Gomes. Dominou o João Gomes na perna direita. O goleiro conseguiu. Não, mano. Era o gol do João Gomes, rapaz. Ó o Diaby. Diaby jogando bem. Diaby e João Félix estão jogando muita bola, mano. Voltaram a jogar bem. Ó. O goleiro defendeu. Ainda bateu no travessão. Ai. Comemora mesmo. Goleiro. Ó o Joel. Será que é brasileiro ou é português? Ou é angolano, haitiano? Sei lá. Onde fala português? Pode ser Joel o nome? Vem cruzamento. Calma que tá com nós. João Gomes. João Gomes rolou pro meio da área. Não tem ninguém. Bora, Zaniolo. Vai. Solta na ponta, meu filho. Isso, esse James. Isso, esse James. Bom. O passe. Diaby. De primeira pra trás. Não tinha como bater. Ó o João Félix desarmando dentro da área. Rapaz, os zagueirão deram mole ali pro João Félix. Esse contra-ataque nesse João. Tem que ser cuidado. Não, aí. Tem que ter cuidado porque esse Rodrigo Moreno, esse cara é bom, mano. Embaçado. Chato de marcar. Bora, Kepinha. No contra-ataque, será? Bora, Grealish. Tentou o passe. Caiu sentado. Não conseguiu passar João Gomes. Ah, chifrudo. Cabou. Não curti esse juiz. Desde o primeiro momento. Parou, nós, num contra-ataque ali que tava gostosinho no azeite. É, Tio, eu cansadaço. Mais uma vez, preciso dar uns descansos pro Tio, eu, viu? Vamos de Emerson Palmieri. É, cara. Eu tô pensando em colocar, é, colocar no lugar do João Gomes o Mason Malt. Pra ver se melhora a criação junto com o Zaniolo. Mason Malt voltou de empréstimo. Tem o Rafinha também, mas o Diaby tá jogando muito bem. Tô pensando em fazer isso. Será que eu perco marcação? Acho que eu vou segurar mais um pouquinho pra fazer isso, né? Queria testar o Mason Malt. De meio de ligação ali, porque... Né? É a posição que a gente tá precisando no momento. Se ele fosse bem ali, encaixaria legal. Mas vamos lá. Vambora pro segundo tempo. Vamos ver, porque tá faltando só acertar aquele último... Ó, o João Gomes não tá ruim na partida. Tá bem, mano. Tá bem. Só perdeu aqueles gols lá, né? Mas tá tranquilo. Vambora. A função dele não é fazer gol, não. A função é dos atacantes. É dos atacantes. Os atacantes nossos tá jogando bem. Tô fazendo um bom jogo por enquanto. Bora, Grealish. Ó, hum... João Félix. Ai, João Félix. Perdeu uma chance boa, João Félix. O maluco girou. O Rissi James. Que isso, o Rissi James? Tocou pra trás, irmão. Ó, o Rodrigo Moreno tá de frente. Quepa! Quando o... Mano, o Ibanez deu uma bobeirinha. O cara passou na frente, mano. Incrível. Bora, Grealish. Bora, Grealish. Tá com ele. Tabelinha agora. Tentativa correr com o Zaniolo. Isso. É isso. 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 Tabelinha. Isso, mulher. Que cachorro legal. Bora que tá gostoso. Bora que tá gostoso a triangulação. João Félix. Rolou pra trás um pouquinho. Ó, Zaniolo. O passe. João Gomes. Na perna direita. Boa. O João Gomes tá sendo um homem da definição, hein. Tá sendo um homem pra finalizar a jogada. Boa, Rissi James. Foi bem no desarme. Vamos. Eles vão voltar lá pra trás pro goleiro. O goleiro quebrou ela. Tem que ser nossa a bola aí. Não, boa. Segunda foi nossa. Bora. Joga lá, Bremer. Ó o Bremer, rapaz. O passe pro João Gomes. Ó. Aí saiu bonito os Brazuca, hein. Brincando de jogar bola. Vem o Rissi James. O tapa pra trás. João Félix. Pro Grealish. Perna direita. Soltou. Travessão. Puta que pariu. Essa bola não entra, rapaziada. Ah, não, mano. Segunda bola no travessão já. Não vai sair gol hoje não, tropinha. Bora. Ah, o Juiz deu falta. Mano, que sequência, velho. Goleiro pega e atravessão. Não tem jeito. Bola não entra, não, de jeito nenhum. Lançamento. Saí jogando errado o Rissi James. Rissi James. O maluco limpou. Quepinha. Só falta os caras... Primeiro lance deles, né. Fazer um gol. E nóia tacando. Travessão, travessão. Goleiro, goleiro, goleiro. Travessão, travessão. Goleiro, travessão, travessão. E a bola não entra. E aí os caras vão lá no ataque e vão gol. Aí é tenso. Só que me farta. Bora. Bora, bora, bora. Vai vir lançamento, vai vir escanteio. Que caramba que vai vir aqui, mano. Que caramba que vai vir aqui. Saniolo. Bem. Bora, Grealish. Quepa. Bora. Bora pro contra-ataque, gente. É, demorou demais o quepinha. Apertei o botão umas 30 vezes aqui. Ele não foi. Deposição rápida, esse jumento. Bora, Douglas. Vamos, Reese. Reese James. Passe no Diaby. Segurou o Diaby. É, Diaby. Faiou, faiou. Faiou. Saiu pela culata, Diaby. Pera. Manos, não queria mexer nesse time. O time não tá criando mal, tá ligado? Tá faltando realmente guardar essa pelota. Ó. Ó, João Félix fez o pivô. Certinho. Boa. Zaniolo. Erra pra ele. Emerson Palmieri. Tá descansado. Tá descansado. Passe. Grealish. Limpou. Bonito. Zaniolo na perna direita. Ela desvia e vai pra fora. Mas é uma mundiça. Não entra não, mano. Tentando, rapaziada. Mal treino. Não funfa. Caramba, bicho. Ó a jogada. Ó o Grealish clareando. Ó. No meio de três. Limpou. Vai, Zaniolo. Ah, a bola bateu até no braço do maluco ali, mano. Braço colado, né? Bora. Percy James. Caprichada. Douglas Luiz. De cabeça. Não adianta, né? Vai fazer... Fazer 105 finalização e o trem não entra. Boa, João Gomes. No desarme. Desarmou bem João Gomes, hein? Desarmou bem João Gomes, hein? Ah, ó o carrinho do maldoso. Aí foi pra acabar, né, mano? O cara foi na maldade. Nós num contra-ataque da hora. Ó. Nossa. Veio cavando minhoca mesmo, infeliz. Vamos. Bora, 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 bora. Sai jogando aqui mesmo. Ixi, saiu do campo o... O cara... Bola no... Percy James. A tentativa. João Gomes. Nós tá com uma menos, hein? Bora, Jabir. Bora, Jabir. Acerta. Acerta. Percy James. Na perna direita. Soltou o goleiro. Não é possível. O Grealish voltou agora, pelo jeito. Ou tava lá escondido. Tentamos o passe. De qualquer jeito. As coisas não acontecem. Tamo tentando, moleque. Tamo tentando. Percy James. João Félix. Pra lá. Pra cá. Vamos, João Gomes. Isso. Isso. Belo corte. Chegou o linha de fundo. Palmiere. O cruzamento não dá, mano. Rapaziada, é incrível, mano. Não vai sair gol de jeito nenhum, mano. Não vai sair gol hoje, não. Esquece. Acertamos travessão. Acertamos tudo. Só não acertamos a rede. Não conseguimos balangar a rede. Bora, João Gomes. Nossa senhora. O juiz não deu nada, né? Não deu nada não, né, juiz? Eu ia dar um carrinho ali, porque ele ia dobrar o maluco no meio. Infelizmente, não deu, rapaziada. Zero a zero. Sete finalizações. Não entra, mano. Tentamos de tudo. Tem dia que as coisas não acontecem. A gente vai deixando de pontuar. Ainda bem que todo mundo ali da frente parece que deu uma perdida, né? Só que tá todo mundo na casa dos 40 pontos. Temos a resposta do PSG? Será já ou não? Pra saber sobre o Mbappé? Temos. Temos resposta. Não, parece que não. Parece que realmente... O Cucurela saiu. É, parece que realmente vai ser impossível contratar o Mbappé dessa vez. As negociações fracassaram. Nossa oferta foi recusada porque o jogador tem uma função muito importante. Se infeliz, renovou o contrato, mano. Dá uma olhada. Quando ele foi oferecido, ele tava... Pode olhar no vídeo passado. Ele tava... Por isso que ele saiu da lista de oferecidos. Agora que eu entendi. Ó, ele foi... É isso mesmo? Ó, salário no PSG, taxa de... É isso mesmo. Ó, o que aconteceu? Ele tava com o final de contrato em 2025. Início de 2025. Ele renovou por mais um ano com o PSG até 31 de 8 de 2026. Agora que eu tô vendo ali, ó. Por isso que ele saiu da lista. Ele usou nós, mano. Fomos usados pelo Mbappé pra renovar o contrato. Então vai dar meia hora com o relógio parado, Mbappé. Ah, tomar no zóio não deu, rapaziada. Infelizmente, Mbappé não vai vir dessa vez. Quem sabe no futuro. Mas dessa vez a gente for usado pra... Pra ele renovar o contrato dele. Tamo junto. Até o próximo episódio. Fiquei pé da vida. 0x0 mesmo. Próximo episódio a gente volta com dois jogos aí. Se não tiver negociação. Porque hoje teve negociações, tá? Então é isso. Tamo junto. Beijo nas nádicas. Beijo nas nádicas.